Regiane, chegamos nesse boletim policial aqui no Rotativa Sonora com vários destaques. Eu começo com uma dupla que foi presa, acusada de associação criminosa, estelionato e porte ilegal de armas em Cruzália. Olha essa ocorrência. A Polícia Civil de Cruzália identificou e prendeu dois rapazes acusados de uma série de crimes. Um homem de 57 anos e outro de 56, ambos residentes em Londrina. Foram capturados enquanto tentavam realizar uma transferência fraudulenta. Olha só o valor. R$ 500 mil de uma conta bancária pertencente a um correntista falecido para uma outra conta aberta com um documento de identidade falso. Durante a abordagem, as autoridades apreenderam três aparelhos celulares, como você vê na imagem da TV Difusora. 31 cartões bancários, um RG falso e uma pistola Taurus G2C com carregador e munições, além de um carregador sobressalente. A arma e o veículo Hyundai Vera Cruz, que não estava registrado em nome dos suspeitos, foram apreendidos para investigação sobre sua origem e possível envolvimento em atividades ilícidas. De acordo com as investigações, os dois acusados compareceram a uma agência bancária na última sexta-feira, onde fingindo ser correntista falecido, abriu uma conta corrente e assinou documentos falsos. Além disso, os presos afirmaram que apresentaram um comprovante de residência forjado, fornecido por um morador da cidade de Cruzália, identificado como ex-vereador daquele município. Isso mesmo, segundo os proprietários acusados, os próprios acusados no caso, o mentor desses crimes seria uma pessoa conhecida com o codinome Nobre, cuja identidade ainda é desconhecida. Um dos suspeitos teria sido cooptado por esse tal de Nobre e, por sua vez, recrutou o outro para participar dessas atividades criminosas. No sábado, no último agora dia 26 de junho, a dupla retornou à agência em Cruzália, onde, mais uma vez, um dos suspeitos se apresentou como correntista falecido, usando o mesmo documento falso e assinando mais papéis. No entanto, ao saírem da agência bancária, foram abordados por policiais civis, com apoio da Polícia Civil e Militar. Ambos os acusados confessaram os crimes mencionados e resultando em suas próprias prisões em flagrante. Um golpe, meio milhão de reais, que foi desvendado pela Polícia Civil e Polícia Militar, usando até o nome de um ex-vereador na cidade de Cruzália. Eu vou falar de uma outra ocorrência de um casal que morreu após um acidente de moto na estrada rural de Ibirarema. O Helder vai colocar a foto, a imagem desse casal, que é bem conhecido aqui na nossa região. O acidente foi na tarde de domingo, Regiane, 25 de junho. O casal João Antônio Furtado, está na sua tela a imagem dele, de 61 anos de idade. E Maria Cecília Ferreira Furtado, de 64 anos. Eles morreram vítimas de um acidente de moto em uma estrada rural aqui de Ibirarema. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas foram socorridas até unidades hospitalares de Ourinhos. Mas ambas não resistiram aos ferimentos e, infelizmente, vieram a óbito. Ainda não se sabe as causas do acidente e nem consta em ocorrência policial os fatos. Olha só, o casal era da cidade de Ibirarema, onde ocorreu o velório e o sepultamento deles. João era pedreiro aposentado e natural aqui da cidade de Palmital. Já a sua esposa, que também está na foto, Maria Cecília, era professora aposentada. A Polícia Civil segue investigando as causas do acidente que tirou a vida do casal. Com esse fato, viu, Regiane, a região totalizou cinco vítimas fatais em acidentes ocorridos em rodovias e estradas neste final de semana. Sendo em Cruzália, também em Tarumã e também em Ibirarema. Que situação, né? Bem triste aí, um casal bem conhecido. Regiane, eu vou trazer um fato inusitado que a produção, o jornalismo da Difusora, divulgou também hoje de manhã no Jornal Hora da Notícia e deu uma grande repercussão. Olha que história maluca. Um pai abandonou um filho de 12 anos, gravemente ferido, após um acidente em rodovia. Não é aqui na nossa região, mas a imagem está na sua tela. Eu vou contar essa história maluca. O motorista de um carro abandonou o próprio filho de 12 anos de idade, que estava gravemente ferido, após um acidente no último domingo, na alça de acesso da BR-467 para a BR-163. Nós estamos falando de Cascavel, no oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o carro em que o adolescente estava com o pai, seguia no sentido Cascavel Toledo, momento em que invadiu a pista no sentido contrário, que está em obras e ainda não foi liberada. Depois ele bateu na canaleta de escoamento da água de chuva e parou após atingir a lateral de um caminhão semireboque. O motorista do carro, acredite se quiser, ele fugiu a pé, deixando o próprio filho no local, o filho de 12 anos de idade, com ferimentos graves, segundo a PRF. O menino foi socorrido por pessoas que passavam pelo local do acidente e depois foi atendido pelo SEAT, que é a empresa que cuida ali da questão do salvamento desta rodovia. Ele foi encaminhado para o Hospital Universitário de Cascavel. Dentro do carro, a polícia afirma que encontrou uma garrafa de cerveja aberta. A PRF disse ainda que há indícios que os ocupantes deste veículo não usavam adequadamente o cinto de segurança. O motorista do caminhão não se feriu, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, segundo a corporação da polícia. Que história triste de um acidente grave na rodovia em Cascavel, mas o que mais chama a atenção, que o pessoal da produção do Jornalismo da Difusora pediu para a gente divulgar, que um pai, possivelmente alcoolizado, bate o carro, tem um acidente grave, ele abandona a pé o local, sai correndo e deixa o filho para trás de 12 anos de idade com sinais graves. Isso que é o mais complicado, abandonou o filho que poderia ter morrido no local por causa de embriaguez. Eu acho que é uma notícia que deixa um recado gigantesco para quem é pai, mãe ou responsável. Bem complicado, né? Por falar em operação, tivemos uma operação também durante o final de semana em Cândido Mota, a direção segura e um homem foi preso por embriaguez. Eu também tenho imagens disso, olha só, em uma ação conjunta realizada pela Polícia Militar, Polícia Civil e pelo DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, a executar a operação direção segura, integrada no município de Cândido Mota. O principal objetivo da operação foi combater a embriaguez ao volante, um dos principais fatores que contribuem para acidentes de trânsito. Durante a operação, foram abordados um total de 13 veículos, incluindo 4 motocicletas, como resultado das fiscalizações. Foram lavrados 6 autos de infração de trânsito, devido à recusa dos condutores em realizar o teste de bafômetro. Além disso, uma motocicleta foi recolhida por regularidades e infrações cometidas no trânsito. No entanto, o destaque para essa operação que está na TV Difusora e para você que está no rádio, foi a prisão de um rapaz pelo crime de embriaguez ao volante. A ação enérgica das forças policiais e do DETRAN reforça a importância das medidas preventivas para coibir a prática de dirigir sob a influência de álcool. Então, é bem na entrada aqui da cidade de Candidomota, não tem como escapar, e uma pessoa foi presa por embriaguez aqui no município vizinho de Candidomota. Bem complicado, né? Bom, de Candidomota eu vou para a cidade de Florina, teve uma ocorrência policial, roubaram ferro de passar roupa, botijão de gás, um monte de utensílio doméstico, e você vê na tela aqui também com a gente, os suspeitos foram presos em flagrante. Isso mesmo, foi na cidade vizinha de Florina. Uma equipe de patrulhamento da polícia localizou e deteve dois rapazes suspeitos de furto na rua Francisco Delgado. Durante o patrulhamento ali pela região, os policiais avistaram os dois suspeitos carregando um botijão de gás que está na tua tela, diz que o valor de comércio de um botijão de gás está entre R$100,00, R$110,00 até R$120,00. Ele cheio, tá? Só para você trocar sem o casco. Uma TV LED que está na sua tela, um ferro de passar roupas. E também, deixa eu ver aqui, é isso, são os utensílios. Ao perceberem a aproximação da viatura da polícia, os dois rapazes abandonaram um botijão próximo a uma árvore. Um deles saiu correndo em direção à sua própria casa. Os policiais prontamente abordaram o outro suspeito que ficou e estava com a TV LED. E ele afirmou que os objetos pertenciam a um seu parceiro, que havia fugido e contou que havia ajudado a trazer os itens de uma propriedade rural próximo ao local. O que acontece? Após a averiguação, constatou-se que os objetos eram de fato provenientes de um furto ocorrido em uma propriedade aqui da região. Diante da evidência do crime, os policiais deram voz de prisão aos suspeitos pelo delito de furto e os conduziram à delegacia de polícia local para as medidas cabíveis. Ambos permaneceram à disposição da justiça para responderem pelo crime cometido. Você vê na tela até um ferro de passar a roupa. Alguém ficou sem fazer comida, assistia aqui a difusora pela TV Difusora e tacar roupa amassada. Mas os itens foram recuperados e também já foram entregues ao dono. Isso que é o mais importante.